Abertura Para a semana que vem você trazer Amém? Você crê? Você tem fé? Tudo é pela fé Tudo é pela fé Viu? A Bíblia fala que sem fé é impossível Agradar a Bíblia Viu? Levanta a tua mão Aqui nós não pregamos que você tem que dar mil Dois mil, cem mil, não Aqui nós pregamos a palavra de Deus Nós abençoamos a igreja Por quê? Precisa pagar uma água, uma luz Precisa pagar, né irmão, alguma coisa Que temos que fazer Então, irmãos, tudo o que nós fazemos Nós fazemos para o Senhor Amém? Não é para fulano, mercante, cem mil Não, nós fazemos para o Senhor Você nunca vai ver nós chegar aqui, irmão Pedir que você tem que dar cem Você tem que dar mil, cem mil É aquilo que você pode Aquilo que Deus pôr no seu coração Irmãos A obra de Deus é dessa forma A Bíblia fala aqui De graça recebeis E de graça dás também Então, quer dizer Irmão, quando você sai da sua casa doente Com problema de saúde Com problema Na sua vida sentimental Material, financeira Aonde você vai buscar o refrigério Não é na casa do Senhor É por isso que nós devemos Abençoar a casa do Senhor Amém, irmão? Levanta a mão, Deus Eu quero nesta noite Apresentar a cada vida Aqueles que estão, ó Pai Abençoando Com a sua oferta material E aqueles também que estão Abençoando, meu Deus, ó Pai Com a sua vida aqui Que é o mais importante Perante o Senhor Repreende o devorador O migrador O cortador O destruidor Dando para eles, ó Pai Abençoa da paz Abençoa da alegria Abençoa da saúde Repreendendo todos os demônios Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo de Deus Pode trazer Colocar Nossa irmã Mário Vai estar ungido a tua mão Missionária Mário Amém, irmãos? Amém O que é que vai dar Glória a Deus? Amém 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 Vamos estar passando Para a pastora E logo após ela estará Passando com o Senhor Marinho Porque hoje Deus Tem muita coisa ainda Para fazer É de mudar Amém, irmão? Glória a Deus Alem Irmãos, olha Se tiver tristeza aqui Joga pela janela Glória a Deus Porque com Jesus É só alegria Amém Amém Amém, irmãos Antes de eu começar Irmãos Eu vou passar aqui Para a irmã Paula Que ela É uma pessoa Que eu conheci Que eu aprendi a amar Ela é esposa dela A filha dela A democracia O amor que ela tem Por mim Então, irmão Tem pessoas Que passam na nossa vida Que não é a gente Que procura Jesus Que coloca Amém Amém Eu vou dar oportunidade Para ela aqui Para estar louvando O nome Salve do Senhor Amém E ela vai fazer Aqui O Senhor Colocar no coração Dela Amém Amém Aleluia 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 Eu vou primeiro Amado Igreja do Senhor Com a paz Senhor Jesus Amém Amém Meu nome é Ana Paula Já pode estar Eu vou estar aqui Eu vou estar aqui Nós somos ali Do tempo Para ter porção Jesus É a rocha Que se encontra Com o jogo Felicidade E hoje nós viemos Prestigiar vocês Amém Amém E eu sabia Que é cheio De um sal A que tem A que tem Evangelho Com o evangelho Mesmo Eu queria que a igreja É pequenininha Mas é uma igreja Cheia da presença Do Espírito Eu queria que a igreja Toda se colocasse De pé Nessa noite Para que a igreja Amém Amém Nós estamos vivendo Nós estamos vivendo Em dias de batalhas De guerra Nós estamos vivendo Em dias que Nós temos que lutar Com a carne Todos os dias E Satanás Significa O meu Deendor E o seu Deendor 24 horas Mas eu quero te dizer Nessa noite Ele pode Alemicar Mas Deus Ele vai te dar Autoridade Para você Que está na cabeça De um bom Tem que fazer A igreja Satanás Ele pode Querer Levar A tua Vinha Mas a tua Vinha Ele não É Porque a tua Vinha Ela foi Contrada Aleluia Rei Acabe Estou aqui Para te dizer Eu não troco Não vendo E nem negocio Aê Nossa Que papai Me deu Já chorei De mais Pra chegar Onde cheguei Aleluia Ele apaga Eu te ver Como tu Tu suportaria O que eu suportei Aê 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 Amém. 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 Não te preocupa, não, 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 não. Não te preocupa, não, 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 não. Não te preocupa, não, 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 não. Não te preocupa, não, 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 não. Não te preocupa, não, 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 não. Não te preocupa, não, 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 não. Não te preocupa, não, 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 não. Não te preocupa, não, 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 não. Não te preocupa, não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí